O verão se aproxima e com ele aumenta uma preocupação, os casos de dengue. A forma mais complicada da doença, conhecida como hemorrágica, é ainda mais grave quando atinge crianças e adolescentes. A repórter Priscila Kerst explica porquê. Bom dia, Priscila. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. O número de crianças e adolescentes com dengue grave já representa 25% dos casos no país. Para conversar sobre isso, eu estou com o doutor Stefan Cunha, doutor que é infectologista. Doutor, o que justifica esse aumento no número de crianças e adolescentes com dengue grave? É uma tendência que está acontecendo agora desde 2008 para cá, que o Ministério está avaliando e está vendo que está sendo mais focado nessa faixa etária. Um dos motivos é que o adulto tem uma chance grande de ter tido já uma epidemia no passado. Enquanto que a criança, que é jovem, ela está entrando em contato com a sua primeira epidemia. Mas isso não significa que os adultos não estão sendo mais contaminados? Não, não significa. A dengue acomete qualquer faixa etária. Hoje a tendência está sendo em mais jovens, pode ser que amanhã comece a ter mais em adultos. Isso não justifica. E qual a diferença da doença quando ela contamina crianças e adultos? O grande problema da criança, e isso que o Ministério está se preocupando muito, tanto que ele lançou ano passado um manual, é que a criança pode não apresentar um sintoma clássico e pode confundir o sintoma dela com qualquer outra virose. Então a gente não faz um diagnóstico da criança. Então a gente perde um pouco de tempo de hidratar essa criança. Isso que é uma das grandes preocupações do Ministério. E a que o pai deve estar atento quando tem uma criança que está com dengue, está com algum sintoma? Se a criança está já com diagnóstico de dengue, uma coisa bem importante é que não existe uma dengue clássica e uma dengue hemorrágica. A dengue é uma doença única que ao longo do caminho, um paciente com uma dengue clássica, com sintoma leve, ela pode se transformar numa dengue hemorrágica, numa dengue complicada. Então o pai tem que ficar atento a qualquer sintoma diferente para levar no médico. Existem alguns sintomas de alarme que a gente fala, que significa que aquela dengue está complicando. Então basicamente os vasos acabam se abrindo e escapa a água. Então geralmente a pressão cai, a criança fica mole, extremidades ficam frias e assim por diante. Obrigada doutor. Natália. Obrigada Priscila pela participação.